E olha só, testando a câmera traseira do Zenfone 4 Self na resolução 4K, 30 quadros por segundo. A iluminação aqui é a iluminação artificial aqui no shopping. Tem essas luzes aqui e tudo. Vamos ver como é que ele se comporta. Vamos ver a questão do foco também. Deixa eu aproximar do macaquinho aqui pra gente ver se ele vai focar bem. Olha que legal. Focou. Tá tendo uma certa dificuldade pra focar novamente. Como vocês podem ver, a estabilização não tem. Olha, ele não tá conseguindo. Aí, agora sim focou novamente. E é isso aí. Essa é a qualidade da câmera traseira do Zenfone 4 Self na resolução 4K. Agora eu vou inverter e vou colocar a câmera frontal principal pra gente ver. E agora testando a câmera frontal principal. Não é aquela grande angular. Na resolução 4K também é 30 quadros por segundo. Na mesma situação de iluminação, que é uma iluminação artificial misturada com a iluminação natural. Que vem do teto aqui. O teto aqui do shopping tem umas aberturas de vidro aonde consegue entrar luz. Então a iluminação tá boa. Não tá nada prejudicado aqui. E essa é a qualidade em 4K da câmera frontal principal do Zenfone 4 Self Pro. Ao meu ver, tá uma qualidade boa. A estabilização... Não tô percebendo aqui se ele tem uma estabilização mesmo no Moto 4K. Mas tá legal. Olha aí, filho. O que vocês acham dessa qualidade? Tá boa? Boa. Tá se vendo bem? Sim. E é isso aí, pessoal. Essas são as câmeras principais do Zenfone 4 Self Pro. Lembrando que a câmera wide-angle, que é a câmera mais aberta, não consegue filmar em 4K. Então não vou incluir nesse teste aqui. Bom, eu continuo no teste, só que agora aqui fora, com o solzão na minha teste. E esse sol, hum, tá muito, mas muito forte. Tá muito claro aqui. Vamos lá? Vamos, pessoal. Vamos ver como é que ele se comporta. Tô indo pra sombra agora. Vamos ver como é que ele compensa a questão do claro com o escuro. Calma, filho. Bom, e esse é o teste com a câmera traseira. Lembrando que eu tô usando a câmera traseira em 4K. Agora eu vou virar pra câmera frontal, aqui no mesmo ambiente. Bom, e agora com a câmera frontal, a câmera principal, estamos aqui em 4K novamente. Com o sol aqui, um pouco de sombra, um pouco de sol do lado. Um pouco não, muito sol do lado. Porque o sol tá basicamente um sol pra cada pessoa. Aqui, interior do Pernambuco, é muito quente, velho. E, cara, eu olhando aqui na tela do aparelho, tá uma qualidade boa, bem agradável. Obviamente que o céu fica totalmente estourado. Mas, pelo menos ao meu ver, aqui tá se comportando bem. Dá até entender que ele tem um pouquinho de estabilização. Não sei se é impressão minha, mas eu tô sentindo um pouco tremido o vídeo. Ao meu ver, tá legal. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!